traições aí à vista no bolsonarismo. O Bolsonaro tá uma fera aí com alguns bolsonaristas que ele acredita que não são fiéis ao projeto de poder dele. E a gente sabe que o bolsonarismo é como uma seita. Ou você aceita 100% de toda a desgraça ali, de todas as coisas, por mais malucas que sejam e por mais imbecis que sejam o que eles dizem, ou você está fora dessa seita. E no bolsonarismo tem uma coisa. Tem alguns aí que já estão saindo da seita. Um deles é o senhor Nicolás Serreiro. O Nicolás Serreiro deu uma entrevista aí ao Globo, o que já irritou o Bolsonaro e já irritou aí a família Bolsonaro. Por quê? Porque vai dar entrevista justo pro Globo? A Globo é lixo pra eles. Ou uma coisa aí que concorda, a Globo é lixo, realmente é lixo. Eles, por motivos diferentes dos nossos, acham que a Globo é lixo. Pois bem, o que acontece é o seguinte, o Nicolás falou com o jornal O Globo e com a Rede Globo pra falar aí sobre a sucessão na Câmara dos Deputados, pra falar sobre o seu apoio ao Paulo Marçal ou não. E olha, foi ensaboando o Nicolás, bem ensaboado. Tava assim o Nicolás na entrevista e no fim acabou elogiando o Lula. Eu queria ver a carinha de bunda do Bolsonaro quando vê na manchete do Globo entrevista com o Nicolás Ferreira. Já ia ficar com uma carinha de bunda. Ainda mais quando vê que a manchete diz o seguinte, que o Nicolás elogiou o Lula. Bolsonaro deve estar tendo ataques caídos. Ai, 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 meu coração. Tô sendo traído por todo mundo. O Nicolás fez algumas críticas ao Paulo Marçal, o que o Bolsonaro deve até ter gostado um pouquinho. Porque o Paulo Marçal usou aí uma montagem do Nicolás, que eu mostrei aqui esses dias. E olha, realmente, o Nicolás fez por merecer. O que aconteceu foi o seguinte. Lá no 7 de setembro, o Paulo Marçal chegou no final da manifestação. O Bolsonaro convocou. O Bolsonaro tá fechado com o Nunes, porque o Bolsonaro sempre foi assim com o centrão, né? Com os bandidos. Não que o Paulo Marçal não seja bandido, mas o Bolsonaro está fechado com outros bandidos. E aí, o Bolsonaro fez lá um evento pro Nunes. E ele até chegou a convidar o Pablo Marçal. O Pablo Marçal fez o quê? Ele foi pra El Salvador falar com o ditador de lá. Foi ignorado pelo ditador. Voltou pro Brasil. E fez de propósito. Ele chegou no final do evento, quando ninguém mais tava falando do Alexandre de Moraes. Pra quê? Pra tentar ele tomar a fala e fazer campanha pra ele. Foi impedido de subir no carro de som. E resolveu ficar fazendo ali com a galera. Bolsonaro e Malafaia se irritaram. O Malafaia, como eu mostrei aqui, fez uma série de vídeos xingando o Paulo Marçal. Série no canal do Malafaia. Não, vídeo não. Ele falou que série. E cada vídeo que ele fazia, ele falava, ó, tem o próximo, assista o próximo episódio e tudo mais. Porém, o Paulo Marçal conseguiu uma coisa que ele queria, que era o quê? Apoio de alguém mais popular que o Bolsonaro. Aqui você pode ver no vídeo, Nicolás Ferreira, lá no dia 7 de setembro. Ele vai lá, olha pra câmera e faz aqui, ó. Ele faz com a mão. Isso aqui é um M. Isso é um M com a mão. M de Marçal. Esse é o símbolo do Paulo Marçal. Aqui o Twitter põe em outro vídeo, mas pra você aqui, confira comigo no replay. M de Marçal. Pegou mal, né? Nicolás levou um esporro federal de Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Pô, você tá com a gente? Você tá apoiando esse cara? O Nunes é o candidato nosso a prefeito. Ele pode ser ruim, não sei o quê, mas ele é o cara que a gente tá com o rabo preso. Não é o Marçal, não. Diz que o Nicolás deu entrevista ao Globo e tentou aí no meio da entrevista se desvencilhar. Ele disse que o Nunes não é um cara que tem relação com o povo e que no segundo turno ele estará com qualquer um que esteja contra o Boulos. E que aí tinham perguntado pra ele várias vezes ali em cima do carro de som Olha, entre Boulos e Marçal, você é quem? Aí ele falou que na terceira vez que perguntaram pra ele, ele disse, não, na terceira vez que perguntaram, eu tinha que responder. Pô, entre Boulos e Marçal, eu sou Marçal. Aí eu fiz, você pode ver que eu fiz bem rápido, diz o Nicolas na entrevista. Quem cai nessa é otário. Não, tatua. É pra tatuar aqui. Otário. Alguém acha que os bolsominions, no dia 7 de setembro, estavam perguntando ao Nicolas se entre Boulos e Marçal, alguém tinha alguma dúvida se o Nicolas votaria no Boulos ou no Marçal? Depois de trocentas declarações, o Nicolas dizendo que odeia o Boulos. E aí ele tinha que fazer o símbolo do Marçal, ele não podia falar, ah, Boulos não. Não, ele fez o símbolo. Sendo que no vídeo você vê que alguém aponta pra câmera, ele vai lá e faz rapidinho o M. O Marçal, publicou nas suas redes e os apoiadores do Marçal, lembremos, o Marçal tem um gabinete do ódio que ele paga as pessoas e isso é um escárnio. Eu vou falar, tá na hora da esquerda começar a replicar isso, porque se o Marçal pode, a gente tem que fazer também. Ele paga as pessoas pra publicarem cortes de vídeos dele. Isso não é declarado à justiça eleitoral. Isso é gasto ilegal e irregular. Ele deveria ser cassado e inelegível por oito anos. Não interessa se ele ganha ou não, tá? Ele tá cometendo crime. Mas se ele puder, a esquerda tem obrigação de replicar, de começar a pagar também pra publicar vídeo e pagar por visualização. Porque se pode um, pode todo mundo. Senão aí, pô, acaba esse país, pô. Acaba a lei. Rasga as leis e acabou. Pois bem. O que acontece é que os cortes ali atingiram milhões de pessoas dizendo que o Nicolas já apoia o Marçal. Aí ele foi falar que não, que em São Paulo, no segundo turno, ele apoia quem estiver contra o Boulos. Mas no primeiro turno, ele diz ali que o Nunes não tem ali o... não tem ali o traquejo pra falar com o bolsonarismo. E que o Marçal sentou numa cadeira que estava vazia. Que era a cadeira ali de quem é o cara antissistema. E aí ele diz que a direita tende a confiar muito rápido nas pessoas, mas as pessoas têm que passar pelo crivo do tempo. Tem a Joyce Hasselman, tem a Eudora, vários aí que os bolsominions confiaram e que no fim não eram bolsominions raiz. Tem o Mandetta e outros aí. E aí o Nicolas diz que, olha, o Marçal ainda, ainda ele usou, ainda não passou pelo crivo do tempo. A direita não pode aí confiar os conservadores em alguém aí tão fácil. Ele foi malicioso. Eu liguei pro Marçal e reclamei. E tal. E aí no meio disso ele fala, ó, já o Bolsonaro, o Bolsonaro é um líder nato. Esse tipo de líder aí muito carismático aparece um a cada 100 anos. Por exemplo, o Lula. Aparece um líder de verdade e carismático. Vou ler aqui as aspas do Nicolas pra você não falar. Ah, Thiago, você tá falando coisa que o Nicolas não falou. Aspas de Nicolas Ferreira sobre o que ele diz sobre o Lula. Aparece um a cada 100 anos. Então o Bolsonaro não é não, tá? Porque um a cada 100 anos o próximo só se o Lula se elegeu em 2002 e em 2072 aparece outro, tá? O Bolsonaro tem um trem que eu não sei explicar. Ele tem sangue de barata. Ele sabe apanhar. Isso é uma virtude. Aí ele diz, o Lula também tem isso. O Lula falou de Israel no meio da crise internacional o pau quebrando e ele se manteve. Isso é uma virtude de quem é governante, de quem sabe aguentar pancada. Não subestime o Bolsonaro, ele é um líder carismático. E líder carismático no Brasil é de 100 em 100 anos. O Lula é um líder carismático. Também jamais subestime a força dele. Ou seja, fala bem do Bolsonaro até, mas o Lula também é. Aí ele cita exemplo do Lula e não cita do Bolsonaro. Que o Lula, quando estava toda a imprensa brasileira em ocidental falando aí e defendendo o genocídio de Israel, o Lula falou e falou contra e foi lá e se manteve e aguentou pancada, foi pra cima e continuou. O Lula é carismático. Ah, o Bolsonaro também é. Mas o Bolsonaro também é. O Nicolás precisa dos votos do Bolsonaro e o Nicolás está traindo o Bolsonaro na frente de todo mundo aí fazendo o M de Marçal. E aí o bolsonarismo está, uma parte do bolsonarismo está uma fera com o Nicolás, que é a parte do bolsonarismo que tem poder. Não é a parte do bolsonarismo que são os eleitores. Os eleitores estão todos com o Nicolás contra o Bolsonaro. Eu mostrei aqui que o Bolsonaro no próprio Instagram dele passou a ser cancelado. As pessoas começaram a comentar o Bolsonaro você está com muita vaidade, você tem que ler a arte da guerra. Começaram a falar recomendação de livros pro Bolsonaro pra ver se ele muda. O Bolsonaro lê livro, imagina isso. Pra ver se ele muda e se ele apoia o Marçal dizendo que olha, não. Aí o Nicolás na própria entrevista fala olha, o Marçal é um cara antissistema o Bolsonaro era um cara antissistema e aí tem uma parte aí do conservadorismo que é um cara antissistema e o Marçal consegue fazer isso o Nunes não porque ele é parte do sistema e aí diz o Nicolás uma coisa que eu venho falando aqui o Nicolás faz uma análise de quem está lá dentro que é a mesma de quem não está lá dentro do bolsonarismo. O Marçal já começou a bater no Tarcísio porque o Tarcísio está apoiando o Nunes e o Tarcísio está se queimando no bolsonarismo estão vendo pô, o Tarcísio também está com o sistema e o Marçal está pensando em 2026 não está pensando em agora ele ganhando ou não agora o que ele está fazendo é se cacifando para 2026 perdendo agora o que acontece ele não vai ter teto de vidro então ele não vai ser criticado por qualquer coisa que aconteça na prefeitura de São Paulo e ele vai usar as redes sociais dele e usar esse aparato aí milionário que ele tem para com dinheiro do PCC com dinheiro do crime organizado para ficar divulgando cortes no Instagram e no TikTok e cortes com centenas de milhões de visualizações eu vejo a esquerda olha quando eu falo com políticos de esquerda é sério às vezes me dá vontade de simplesmente largar tudo e esquecer que existe política no Brasil só que não tem como né mas é a verdade que dá porque eles estão completamente cegos eles acham que não que isso não vai dar em nada me lembra muito 2013 quando eu falava com o pessoal do PT e 2014 quando eu cheguei a falar lá com gente da SECOM da Dilma e eles com uma arrogância tremenda assim uma soberba assim acima do mundo falando que não porque nós fazemos e acontecemos nós podemos ganhar tudo que a gente quiser e aí 3 anos depois estavam todos desempregados porque a Dilma tinha sofrido um golpe e 5 anos depois o Bolsonaro era presidente graças a incompetência desses imbecis completos e agora na esquerda são outros imbecis completos que estão cuidando aí da comunicação geral nem falo da comunicação do governo Lula não não falo de todos os deputados e senadores federais, estaduais, vereadores etc. do PT cada um deles tem aí sua verba quase milionária para a comunicação e todos eles fazem um trabalho de um zero à esquerda é raro você ver um ali tem alguns tem alguns aí tem uns 5 ou 6 aí que realmente parabéns fazem um trabalho aí acima da média o resto olha é um zero à esquerda eu peço aí sua inscrição no canal que a gente tem que se fortalecer aqui cada vez mais é necessário se fortalecer aproveita e tem um canal alternativo aqui embaixo inscreva-se porque o Plantão Brasil pode deixar de existir a qualquer momento o canal tem dois strikes se você receber o terceiro strike do Google ou seja se qualquer um reclama direitos autorais o Plantão Brasil deixa de existir sem aviso prévio tá falou e aí e aí